Tudo bom? Tudo certo. Mais um treino aqui do nosso delegado. E aí, Julião, chegamos, tudo bem? Primeira. Tudo bom. Gurdinha veio acompanhar hoje o treino, fazer a contagem. Gurdinha, filhote especial. Letina logo ao lado ali. Dá cunha na área. É nóis. Costas hoje? Costas. Operação direto? Direto. Estou orando na Zona Norte. O negócio é feio. Tá feio. A Zona Norte tem mais morro do que o Rio de Janeiro. É que as pessoas não sabem. Mais morro do que o Rio? Mais morro do que o Rio de Janeiro. Mais ingreme, maior, mais fantasma. É insuportável. Qual que é a ocorrência hoje? A Zona Norte tem muito ladrão de moto. De motona ali na Marginal Tietê. Um dos maiores problemas é eles roubam moto. Puxam aquelas motos lá. Motos de grande cilindrada. Deixam escondida. Não vendem. E colocam essas motos pra fora no baile funk. Então isso é dos maiores problemas que tem ali. Usa no baile e dispensa. Só pra dar rolê caminha com as menininhas. E depois esconde no mato de novo. Quando não quer mais vende as persas. Só pra zoar. Então roubo de moto é um problema. E roubo de pequenas cargas também. Mas o que as pessoas não sabem da Zona Norte de São Paulo. A gente tá chegando agora. É a geografia. Você tem uma geografia. Eu vim de Santos. Santos é morro. É praia e tem morro. Então assim. Você tem uma quantidade de morro. Eu me assustei. Porque ali é a cantareira né. Essa cantareira. Aquela serra toda. E a favela sobe o morro. Vai subindo, subindo. Então você tem morro muito íngue. Muito alto. Muita viela. Cenário de Rio de Janeiro. Comandamento. Eles sempre em cima. São criminosos ousados também. Nem ousados. Tem bastante ocorrência de resistência. Da polícia chegar na favela. E se receber e dar tiro na Zona Norte. Acontece bastante. Mas a gente já tá providenciando. Reforços. Reforços não. Chegar de uma forma que isso não seja necessário. Isso é uma coisa diferenciada. Vamos começar os postos aqui. Vem cá. Vamos fazer uma puxada primeiro. A gente tá tomando o Oros. Nem tomei ainda pra aguentar. Você toma antes da operação, né? Tomo também. Toma, né? Toma. É bom. Antes de começar a operação. Exatamente antes. Você viu, Julião? Vai pior chegar drenado, hein? É. Antes da operação tem Oros. Ai, ai, ai. Vai ficar incriminado na ocorrência. Os ladrões já saem correndo. Meu Deus. Chega animado, né? Esse é o delegado do Oros. Vai embora, filho. O pessoal falou que eu fico muito louco no treino, né? Eu tava vendo nos vídeos, né? Tinha gente falando que ia tomar Oros porque eu ia ficar doidão. Falei, né? Fica doidão. Fica agitado, né? Doidão. Fica doidão e fala que você vai buscar ele. É, é. Você é louco. Fala assim, fica agitado, animado, fica elétrico pra gastar no treino. Vai ser uma hora e meia de costas hoje. Tô dando a cara dele. Ele tá com medo que ele chegou atrasado. Ele tem que achar todos os músculos que tremem as costas. Da última vez eu espremi tanto as costas que eu fiquei até com dor no rim, velho. Então quer dizer que o treino foi bom. Ô Bia, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Como é que tá o comportamento do Júlio? Ele tá na linha, vai. Tá na linha. Tá vendo, né, doutor? Júlio, o Júlio é malandro. Já olhou, já deu uma olhada baixa ali que me recontrolou tudo. Tá. Oi. Olha o Júlio falando aqui o novo lema. Qual que é o novo lema? Então, pra cima, tem um pra cima deles. Uhum. Mas também, eles também tem que ser, a gente também tem que ser o nosso pra cima. Sim. Então pra cima de a gente é pra cima delas, entendeu? Então faz aí, pra cima delas. É pra cima delas. Braba. O treino pro da Cunha tem que ser com curto intervalo. Porque se eu deixar ele com longo intervalo, ele dissipa energia, ele perde o foco. Ele é um cara que precisa manter ali 30 segundos, 40, por mais que seja comprometedor com relação ao nível de força. Pra eu conseguir atingir intensidade com ele, eu tenho que trabalhar assim. Porque se não, eu não consigo. Consciência corporal, é a frase. Não sai da minha cabeça. Totalmente diferente do que eu imaginava. Treinamento mais focado. Você viu o que ela falou? Não. Que você tem o pra cima deles. O dela é o pra cima delas. Pra cima delas. Ah, é. É ciumento. Aí juntou com a Bia, ferrou, né meu? Ó, o Betinho também é ciumento. E bate, né? E bate? Ciumento e bate, velho. Piorou. Bate forte. Algo assim. Essa vai sair do lugar. E esse vai sair do lugar. E esse vai sair do lugar. E esse vai sair do lugar. Bate um pouquinho. Tchau. E esse vai sair do lugar. Vai. Vai. Ai. Ai. Tchau. Você vai fazer um ano? O que você vai fazer? É o que você vai fazer? Não tem lugar, não tem lugar a ver. Sim, não tem lugar. Obrigado. Então assim, é uma coisa que vocês devem estar tão acostumados, mas a gente que vem de outros esportes com outros vícios e outras lesões, você tem que hiperestender tanto o músculo no movimento e contrair tanto no outro que você começa a curar lesão. Eu tinha um monte de dorzinha, mas não está que ela está indo por bem, ela está indo porque você tem que abrir tanto o peito que você já mexe ali. Coloca no lugar. Coloca no lugar e umas consciências corporais, por exemplo, em relação a costas, um monte de músculo que agora eu estou parado no final de semana e estou sentindo o músculo fazer contração em lugares que eu não tinha contração muscular. Muitos, muitos. Consciência corporal. Mas um cara que treinava que nem eu, mas que não era do fisicotipismo. Por quê? Porque não passa um músculo. Não passa um. Se tiver um que não está trabalhado, o cara não ganha, não é isso? É isso mesmo. Cara, então se você tem uma artrose, uma lesão, qualquer coisa que está errada, se não fica assim... Apontar. Berra, está berrando tudo aqui. Está berrando a lesão. Minhas lesões estão todas gritando e a maioria está indo automaticamente. Boa. Cara, muito foda. A questão da pose, da pose, não sei se é... O encarque... Então, mas... Esse treino, porque ele está me batendo a tecla nas costas, que é a minha dificuldade. E outra coisa que ele enche o saco dela... Gente, está a todo respeito, né? A contração de glúteo, a mudança de postura do glúteo para frente. Para fazer o que ele quer, eu tenho que andar assim. Se eu andar do jeito que eu estou acostumado a andar, eu não chego onde ele quer ir. Eu tenho que mudar o dia a dia. Eu tenho que ser um cara que já estou... Chega na... Você chega na praia, ele não chega mais na praia, assim. Postura. Postura. Postura, postura, postura. E esses dois aqui, ó. Esse é irmão desse, irmão gêmeo. Está errado, velho. O leite foi o mesmo? Boa. Tudo bem? Tudo certo? Categoria diferente, né? É, não. É que ele parou. Ele estava há quatro anos e pouco parado. Eu calculei lá quatro anos e alguns meses parado. Ele voltou faz duas semanas. É, eu parei esse tempo todo. Daí, em conversas com o Renato, a gente está fazendo um projeto de retorno, né? Aos palcos. Chegou a quanto também de peso? Eu estava com 80... Eu cheguei a 121,5kg no meu auge. E agora, quando eu vim me visitar o Renato, três semanas atrás, eu estava com 83,5kg. Eu perdi 40kg. A ideia desses dois, da Cunha, eles são irmãos gêmeos, fisiculturistas, campeões brasileiros. Um continuou, o outro parou. Cidade. 34 anos. Está bem pra caralho, né? 34 anos. É, a gente era igualzinho. Quando um não ganhava, delegado, o outro ganhava. Não, dá para dar um truque, não dá? Ele dá um truque, e não estiver bem? Um pesa, o outro compete? Dá. Dá um pesa, o outro compete? Se quiser, é grava. E se um cometer um crime e o outro assinar? É. Não acontece isso? Não acontece. Não. Um dá o outro. É básico, Caim e Abel. Lá da Bíblia, lá atrás. Fum. Show de bola. A gente foi fazer a operação. Biqueira é um negócio que você não vai acabar nunca com biqueira. Mas tem biqueira que trabalha com segurança armado, para atirar nos outros. E aí você tem homicídio, um monte de coisa que perde a biqueira. E aí escutei histórias de que tinham as biqueiras armadas na zona norte. Eu falei, vamos lá. Eu falei, eu quero ir nas... Mas em qual, doutor? Os polícias falaram para mim. Eu falei, naquela que a gente vai tomar tiro. Eu quero tomar tiro hoje. Os caras, o chefe, mas o que aconteceu em casa? Eu falei, não. Eu falei, vamos, a gente vai sair para arrumar confusão. Eu falei, eu quero tiro, grito, bomba explodindo, gente voando. Os caras, meu Deus do céu. Enfim, saímos para pegar as biqueiras armadas. Tinha denúncia de cinco. Fui nas cinco três vezes. Não peguei um ladrão. Nada. Não sei se é pandemia, se eles estavam com medo. Estavam fechados. Fechados, sei lá. Fechado para o balanço. Vai saber. Quando ele estiver estressado. Você vai dar um presentinho para ele? Para ele brincar na parede de casa. Como é que é? É uma algema? Vai saber. Vai saber. Para você mesmo se prender quando estiver em casa. Já pensou, cara? Ou a Bia. Prender ela, né? Quando estiver nervosa, eu prendo ela no pé da mesa. Acabou, vai embora. Deixando ela até acalmar. 8-Ball's my hunch, based on what I love. Mays arms with great ones, play baseball with that drum. 8-Ball's my hunch, take y'all on that hunt. 8-Ball, my fate, call my 8-Ball's my world. Vamos ver se eu não tinha maturidade de aqui. Vamos melhorar o do que tu querendo pra isso. Puxo. Outro puxo. Puxo. Negócio de não aguentar. Não existe. Existe, por eu cair. Enquanto eu não caí, tá valendo. Você viu quando o Lyoto Machida perdeu a luta pro John Jones? Hum. Ele desmaiou. Aí todo mundo acha a cena feia. Eu acho feio fazendo assim, ó. Eu prefiro cair daquilo... Aquilo é homem. Escoleta preferida. Ah, você tá bem? Ah, e aí, Lutinha? Eu tô bem. Eu tô bem também. O que aconteceu com as suas costas? Eu caí. Aí... Você caiu? Como é que você caiu? Eu caí de costas no seu... De pedra. Tava correndo. Tava correndo. Aí tava molhado. Aí eu corri. Aí eu caguei. Aí você escorreu. Você sabe que a tua sorte que você é uma atleta, né? Porque se você fosse fraquinha, ia machucar muito mais. Ainda bem que você é uma grande atleta. Mas ainda dá pra fazer tudo, pelo menos. Tá doendo muito as costas? Não, porque eu passei remédio. Passou remédia? Passei. Agora não tá doendo tanto assim, não. Sua sorte que você é uma grande atleta, viu? Acabou. Morreu as costas, morreu. Morreu, morreu. Nunca mais vai atrasar? Nunca mais atrasar. Morreu, chefe. Pagando os pecados. Pagando os pecados, né? Pagando. Pagando. Pagando, paga, né? Tem, devem ir pagar. Tem, devem ir pagar. Mal prazer. Mas as costas? Suas costas tá... É o mais difícil. Caroçada, velho. É o mais difícil. É caroçada. Mas as costas dele levantou inteira. Do lower back pro upper back. De longe, o melhor músculo dele são suas costas. Suas costas tá animado. Que eu tenho mais dificuldade. Que eu acho que tenho, né? Não, não. Isso é o melhor músculo. De longe. A postura ele sofre do... Você tem do lower up. Você, num palco de competição, sua pose é do pro bíscar de costas. Tá fera? Tá bom ainda. Olha, o chefe falou de novo. Tá fera. Hoje ele tem um presente pro Júlio. Falou pra entregar no final do vídeo. Entregar no final do vídeo? Não, pra Júlio. Lembrancinha. Lembrancinha, lembrancinha. Olha, lembrança sua pro Júlio. Dá sempre ruim pro Júlio. Não, não, não. Dá sempre ruim pro Júlio. Dá sempre ruim. Tô imaginando o que que vem. Amigo, né? Tá sendo um cara amigo. Pra te ajudar, velho. Ajuda você. Arrisado. É esse aí mesmo. Olha, meu querido. Se um já é ruim, imagine dois. Ah, sem louca. É a galera do TudoCulturismo. O mundo de vocês não é fácil, não. Mas eu tô me virando. Tô sobrevivendo. Tá cada vez melhor. Sobrevivendo. O importante é isso. Você já tá começando a controlar mais. Nunca mais. Tem que ser pica. Tem que ser macho pra ser fisiculturista, hein? Tem que ser macho, velho. Não é fácil, né, Doutor? Esporte foda, cara. Júlio. Melegado. Então você tem um presente pro Júlio, né? Tá ali, guardadinho. Vamos lá pegar. Ele tá indo bem aqui, Doutor. Como eu vi que ele tava tomando porrada da Bia. A Bia já tá aprendendo a chutar com a Betina. Que ia dar ruim pro lado dele. Eu comprei a luva. Eu trouxe uma luva de 16 onças num cubo na mão do rinoceronte. Eu comprei essa luva de MMA pra ele treinar hoje à noite. Que amanhã, logo cedo, é o primeiro treino de defesa pessoal do Júlio. Com o mestre Tio da Cunha, professor de defesa pessoal da academia de polícia, concursado, faixa preta de judô e outras lutas. Pra cima deles, Júlio. E como vai entregar pra ele? É, essa luvinha. Vai dormir com a luva, achando que não vai dar nada. Amanhã, quando eu terminar a musculação, vai entrar na porrada, negão. Fala, Julião. Tudo bem, ó? Lembrancinha aqui. Eu trouxe outro dia pra ele aqui, ó. Eita. Se eu pensar, minha luva de 16 onças não coube na mão dele. Aí eu peguei essa XXL aqui, mas já peguei a direto de MMA. Por quê? Porque amanhã a gente começa o seu treinamento, eu vou ser o seu técnico de defesa pessoal. Você vai começar a ser preparado agora pra um possível combate urbano nas ruas, contra marginais, criminosos. Ou pra se defender da Bia, no caso das técnicas dela de Maitai. Eu vou precisar desse caso, eu acho. Ou da Bia, né? Isso. Tá, obrigado. Obrigado, meu irmão. Agora ferrou, hein? Essa vai caber na mão dele. Xiii, marinha, eu vou até colocar. A outra não cabia na pata. Deixa eu ver aqui. Você vai preparar ele? Vou. Vou fazer na hora de pilotar. Você sopa um cachorro e vou pilotar. Ele te ajudou a ganhar um pouquinho de massa e eu ajudo ele. A usar essa massa toda. É, a usar essa massa toda. A direcionar isso tudo concentrado. Eu preparo o motor e ele ensina a pilotar. Aí, ó. Aqui, eu trouxe uma pilha pra ele, senhor. Dezesseis onças. Não entrou. Aí, eu fui buscar essa XXXL. É mão de troglodita. Depois a gente vai fazer aulas de defesa pessoal com ele. Defesa pessoal. Porra, esse eu quero ver. Ia ser bem legal pra galera assistir. Sim, sim. Mas vai ser mesmo. A gente pode fazer homem e mulher. Sim. Não, na verdade. Técnicas básicas. Pegar e ensinar a Bia já pra me dar a porrada depois. Não, isso não sou eu. Ah, isso não é você. Isso é coisa de mulher. Isso é coisa de mulher. Eu tô tentando te defender, irmão. Tentando de irmão. Você tá aqui. É que vai ficar ruim pro seu lado. Então você me ensina as defesas, porque ali vai sair o ataque. Ali, a primeira coisa é a guarda, entendeu? Guarda e esquiva. Já se juntou com a Bettina. E a Bia é brava. Você começa a pegar a guarda. É brava, é brava. A Bia é brava. Se o Júlio tirar ela do sério e ela saber bater. Não. Eu tô ferrado. O Júlio tá perdido. Mas eu tenho essa luva. Vou ter que me defender. Aqui, ó. Olha lá como é que vai ser. Já estão me defendendo, ó. Oi? Ele ganhou uma luva de presente. Cara, eu não acredito. Coube a luva em você? Coube. Essa é a maior que tem. É a maior. Não tem maior que essa. É muito louco, cara. Uma raca, velho. Muito louco. Agora, no próximo vídeo, eu vou pedir pra você dar umas dicas de defesa pessoal pro Júlio. Pode ser com o maior prazer. Básico, 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 básico. Então, galera, no próximo vídeo aí, vamos acompanhar a defesa básica pra um assalto. Vai, pode ser? Com assalto, comportamento na rua, como prestar atenção. Show de bola. Vamos juntos. Vamos beber. Vamos descansar que amanhã tem mais. Obrigado. Julio, você tem compromisso amanhã às 12 aqui. Nosso treino dá uma hora e meia. Vou chegar aqui às 10 da manhã pra gente apresar o lado. Porque assim você sai do meu e já começa o outro. Demorou. Entendeu? Dez horas eu tô aqui. Amanhã, então, tem mais. Galera, então, curte, compartilhe e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho